e começa o vídeo aí afonso seu porra e fala galera e aí tem que voltar o cheque é pau mais um vídeo no canal isso galera acabei de acordar agora tá ligado agora e olha só o que que eu tenho aqui a mini lancha né galera mano hoje como eu falei pra você eu tô sem onde dormir né hoje eu dormi aqui na casa da mãe e é o seguinte mano acordei e já tive uma boa notícia hoje o dia foi bom falei com o Murilo velho no Instagram e ele falou que vai fazer um orçamento da minha mini lancha ele tá vindo aqui em casa agora ele vai fazer o orçamento pra nós tá reformando ela tá ligado galera tem que trocar esse comando aqui ó que é duro com dinheiro o volante é uma bosta e aqui ó isso aqui tem que trocar também a galera tem que trocar tudo isso aqui também ó tá bom ó esse cabo aqui tá ralado e aqui ó olha só aqui tá todo quebrado tá ligado mano ela tá destruído ó esse suporte aqui tem que botar de nox esse cabo aqui ó olha aí galera ah mano tá uma bosta essa lancha tá uma bosta mas é só bater e pegar tá ligado não tem essa motorzão é bom e aqui mano ó olha isso tá voando a frente mano do bagulho se não refibrar tudo aqui já era aí olha aí olha o buraco olha aí galera dá de ver lá dentro ó tem uma mini lancha tá feia de vida mano mano essa mini lancha aí tá feia tá ligado tem que fazer tem que deixar deixar arder né tá vindo o Murilo aí então galera vai fazer o orçamento eu vou filmar para você tomara que não seja caro mano se não ser caro e vocês puder me ajudar aí no pics galera a gente vai tá tá arrumando né mano se não tirar esse tanque aqui já se não como é que eu vou arrumar meu lancha eu preciso eu preciso de dinheiro galera não tenho nada de dinheiro tem nem casa para morar mano como é que eu vou ter dinheiro né mas foda sei lá o que eu tô falando olha aqui ó mano tá destruído o bagulho e tá entrando água né cara isso que é foda tá cheio de fura aqui agora não vou abaixar mas tá cheio de fura é foda tá ligado mas é isso aí galera vou esperar o Murilo aí e vamos ver o que ele vai falar deixa ele e aí Murilo tudo certo tudo certo vamos dar uma olhada lá tem a mecânica de barco né mano vamos dar uma olhada no brinquedo aí então tá aqui a mini lancha velho mano tu sabe que essa mini lancha usa pra dar pau né mano eu tô ligado é isso aqui já afundou umas três vezes mano eu vi ela afundada lá mano esse motor aqui é um médico de 15 tá ligado eu comprei do Jonathan mano faz um tempão já e tipo ele aguenta tá ligado esse motor aí é top já troquei o óleo da rabeta e tal só que bom que precisa fazer na minha lancha mano trocar aqui tá quebrado ó esse suporte que tem que botar de notas mano olha só esse cabo aqui já era tá ligado esse aqui também eu acho que não presta mais mas na verdade talvez dá de usar esse aqui tá ligado vamos trocar já os dois né fazer é entendeu daí o comando não funciona nossa comando aqui é uma bosta mas você pode trocar torce aí já tua lanchinha aí já não não aguenta né cara vamos botar um comandinho mais novo né Oi olha só esse aqui é o volante é de daquela lancha profissional tá ligado eu queria botar daqueles de cabo de aço assim tô ligado eu sei que de cabo de aço a gente por nada ele escapa e tu fica sem controle da lancha né mas ele dá mais por esquecer também pode acontecer né é mas vira mais né mano porque tipo como a gente faz wake mano daí tem que fazer a manobra lá na puta que pariu por causa que não vira nada tá ligado mas aquele outro cabine vai ficar legal aí daí vai mano e o casco tá ligado todo quebrado mano tem que fazer essa ó aí já é já é você não tem que fazer tudo novo novo cara tá ligado você vai ter que dar uma forma legal sabe que eu tô quebrado né mano é eu tenho a maori lá que patrocina o canal mano se ele desse uma força aí eu reformava essa lancha mas tá maori aí vamos dar uma força pro corpo aí mano mano aqui já tem ou tem vários remendos eu não sei se tu visse no instagram que eu botei durapox no meio ali sai daí chica só pô mas é isso aí o que que tu acha cara vamos fazer um orçamentinha aí mas acredita senhora para deixar essa lanchinha top aí bonita tu vai gastar aí uns 5 a 6 contas aí para deixar o top chegou né mano é mais ou menos tem detalhes e coisa mas aí tem que fazer né obrigado se não tomando acabou como é que tu vai andar com a milancha cara tu quer dar pau na milancha eu tenho documento da marinha tenho tudo mano é isso aí mas olha só escuta eu pensei que ia ser uns 500 pila mano 600 pila como eu vou ter 5 mil reais 5 mil reais o valor da minha mini moto mano tu é louco não dá mano vamos fazer um orçamento aí para nós puxar preço aí para ti para fazer uma coisa legal aí tá mano veja lá o que tu consegue fazer para mim tu tem essas peças ou não consigo tudo para ti tá eu mando as fotos para ti das peças então beleza e daí tu vê o que tu consegue lá mas oi esse orçamento eu acho que a galera eu vou perguntar para galera se eles querem que eu reforme mesmo a lancha tá ligado senão não vai adiantar mas galera vai querer sim que eles querem ver tu tá dando pau aí na minha mãe ah mas cinco conto velho mas vamos fazer de tudo e olha minha carreta também tá toda quebrada velho olha aqui eu fui tirar ela da água aqui já encurtou tu tá dando com os dois para mim não e outra essa carreta essa carreta que não tem placa porque ela é só de marina né já era mas nem isso não tem mas vamos dar um jeito de sair para ti tá tranquilo que tudo vai se resolver tá então tá fechou vamos falando no whatsapp conversando aí querido mas mano esse valor tu vê lá para mim cara deixa para nós daí nós vamos levar ela para reforma vamos voltar para reformar tem galera vai querer que tu reforma ou não vai não sei vamos comentar aí mas tem você quer que o torto reforma me lancha deixa ali as curtidas ali na na like de para depois não fechou comenta aí galera se quiser que eu eu pego a combi do bada mano e leva leva lá outro tem reboque tem reboque na caminhonete também então tá da gente leva mini lancha para reforma então beleza só que eu vou pensar mano que esse valor aí tá muito caro vamos fazer lá o que tu consegue fazer então show de bola beleza então tá também junto é nóis é isso aí tá porra mano tá porra galera mecânico acabou de embora e veio aqui fazer o orçamento da mini lancha tá ligado e galera eu fiquei meio desanimado galera ele falou que é uns cinco contos para fazer só que mano ela tá feia tem que trocar esse comando aqui tá ligado pelo menos esse comando tem que trocar os dois cabos os dois cabos e esse suporte aqui cara ó eu já era né que tem que fazer merda tá ligado ah galera não dá nada fazer o que né ah mano é isso aí mini lancha tá ligado cinco contos não vou pagar mas eu falei que é tipo assim ah se fosse um e-mail tá ligado para reformar galera eu até pedi a pix para vocês que daí se cada um deixar um real aí ó galera quem quiser ajudar na reforma da mini lancha pics do torto arroba gmail.com deixa qualquer valor aí galera que esse valor do pics a partir de hoje vai tudo para mim pra mini lancha nós vamos reformar mini lancha que eu tô com saudade dela nossa calorão no dia calorão do dia e eu louco para andar velho não tem mini um lancha então é isso aí galera deixa o like se inscreve no canal e ajuda mano quem puder ajudar lá tá pedido torta arroba gmail.com e eu valeu tchau